Fala aí galera, beleza? Aqui é o professor Jado e Soares de Biologia e nós estamos aqui no nosso sexto vídeo da nossa playlist sobre genética. E o nosso assunto de hoje é esse daí, heredogramas e heranças autossômicas. E se você tem gostado dos vídeos, por favor, deixa aí o seu like, não se esqueça também de se inscrever no canal. E me siga também lá no Instagram, que será um grande prazer recebê-los por lá também. Bem, galerinha, para a gente falar sobre heredograma, a primeira coisa que eu coloco aqui do lado já é um heredograma. Então, heredograma é o quê? Ele é um diagrama, ele é um esquema, ele é um gráfico que mostra a história familiar de um grupo de pessoas. Então, ali você tem os genitores, você tem os ascendentes e você tem os descendentes, que são as pessoas originadas a partir deles. E aí, dentro de um heredograma, você encontra ali as relações familiares, as relações de parentesco. E além disso, nós podemos determinar padrões de herança de determinadas características. Se essas características dentro da família, elas são dominantes ou recessivas. Então, esse é o grande foco do nosso vídeo. Só que antes de passar à frente, eu gostaria de dizer a vocês que se nós chegamos aqui ao sexto vídeo, nós temos cinco vídeos com informações importantes para que você possa continuar entendendo. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores da nossa playlist, volte lá e os assista, preferencialmente na ordem, que isso vai melhorar demais o seu entendimento e a sua compreensão aí no nosso trajeto aí dentro da genética. Então, vamos lá. Então, é o seguinte, aqui. Para a gente construir um heredograma, a primeira coisa que você precisa dominar são símbolos, né? Então, a simbologia é o seguinte, os heredogramas ali você pode encontrar quadrados e você pode encontrar círculos. Os quadrados ali, eles se referem aos homens e os círculos se referem às mulheres. Então, é o seguinte, os heredogramas, eles não são utilizados exclusivamente para a espécie humana. Então, às vezes, você pode encontrar ali heredogramas sendo utilizados para animais. Então, eu posso falar homem, eu posso falar macho, eu posso falar mulher ou eu posso falar fêmea. Então, fica à vontade. E além disso, você pode encontrar, não é muito comum e muito usual, mas às vezes aparece os losangos. E losangos, eles são aí indivíduos que têm o sexo desconhecido. Não se conhece o sexo, você não vai utilizar nem quadrado e nem círculos. Você vai utilizar os losangos. E aí, o seguinte, você pode, além disso, encontrar os quadrados, os círculos e os losangos achurados, pintados. E quando eles estão pintados, eles estão, esses indivíduos são afetados por uma determinada característica. E é muito comum as pessoas imaginarem que a pessoa afetada, obrigatoriamente, ela é uma pessoa doente. E, às vezes, não. Então, dependendo da característica, pode ser. Não que não possa. Mas existem algumas características que a gente pode estar estudando que pode não ser uma doença propriamente dita. Então, geralmente, a gente fala o seguinte, vamos imaginar a calvície, né? Calvície. Então, a gente não pode imaginar que a calvície, ou uma pessoa que seja calva, seja classificada como sendo doente. Embora você tenha várias doenças genéticas, sim, que a gente irá falar sobre elas. Então, é o seguinte, ó. Além disso, uma outra coisa importante dentro de um endograma é você saber que você pode pegar um homem e pode traçar uma linha ali na horizontal e ligá-lo diretamente a uma mulher. E isso se refere a cruzamentos. E os cruzamentos, eles podem, eles geram descendentes. Então, esses descendentes aí, a gente vai falar deles daqui a pouco. Uma outra modalidade de cruzamento que aparece aí é o cruzamento, ao invés de você utilizar uma linha na horizontal, você utiliza duas. Então, isso se refere a um cruzamento consanguíneo. Ou seja, é um cruzamento entre parentes. E ali, você tem, então, agora os descendentes. Então, os filhos, a filiação. Então, é esse aí. Eles são colocados em ordem de nascimento, da esquerda para a direita. E aí, nós temos, além disso, outra representação importante, que é a representação dos gêmeos desigóticos. Gêmeos desigóticos são aqueles que são produtos de dois espermatozoides e dois ovócitos diferentes. Então, eles são produtos de desigotos diferentes. Então, inclusive, eles podem ser do mesmo sexo ou de sexos diferentes. Então, é o seguinte. No primeiro caso ali, eu coloquei para você uma mulher e um homem. Depois, eu coloquei duas mulheres. Inclusive, eu coloquei no primeiro caso ali para você, da esquerda, eu coloquei dois gêmeos, né? Não afetados por uma determinada condição. E, inclusive, eu coloquei no outro lá, eu coloquei um afetado e outro não afetado. Então, em se tratando de gêmeos desigóticos, isso é possível. Agora, uma outra representação que nós temos são os gêmeos monozigóticos. Agora, estes daqui, eles são chamados gêmeos verdadeiros, ou seja, gêmeos que são produtos de um único zigoto. Então, eles são produtos de um único ovócito com um único espermatozoide. Então, ali, eles são obrigatoriamente sempre do mesmo sexo. Então, você pode notar que tem uma linha na horizontal entre eles. Não significa cruzamento, nesse caso, não. Essa é a simbologia de gêmeos monozigóticos. Então, nós temos duas mulheres não afetadas e, depois, eu tenho ali dois homens afetados. Então, partindo do pressuposto que eles têm o mesmo material genético, lógico, dois não afetados ou dois afetados. Então, gêmeos monozigóticos sempre serão do mesmo sexo. Então, é isso. A simbologia básica é essa. Então, a partir dela, nós podemos usá-la e construir heredogramas baseado na história familiar de um grupo de pessoas. Então, nós temos aqui um heredograma e a primeira coisa que eu vou colocar ali para vocês é o seguinte. Nós precisamos identificar esses indivíduos dentro de um heredograma, porque senão eu não vou conseguir, né? Eu vou falar, não, qual indivíduo eu estou falando? Então, é um indivíduo que está lá no meio. Então, não, não basta estar lá no meio. Eu tenho que identificá-lo claramente. Para eu identificar-lo claramente, eu vou utilizar números romanos e números arábicos. O número romano ali, eu coloco ali na primeira geração. Ali eu coloco dois ali, um número, um outro número, que é a segunda geração. Então, cada linha na horizontal ali seria uma geração. Geração um, geração dois. E aí você tem ali uma geração três. E aí eu coloco ali para você uma geração quatro. Então, nós teremos aí quatro gerações. E aí dentro de cada geração, eu vou numerar os indivíduos com números arábicos. Então, ali o primeiro um, depois o dois. E aí eu coloco ali para você. Se eu falar para você, eu estou falando agora nesse instante do indivíduo um, um. Então, um, um romano, um arábico. Basta você ir lá no heredograma que você saberá exatamente o indivíduo que eu estou falando. Se eu falar para você que eu estou falando da mulher um, dois. Então, um romano, dois arábico. Você saberá exatamente a qual eu estou falando e me referindo. Então, isso é importante. Então, isso aqui é o seguinte. As gerações, elas são todas numeradas. Então, eu vou pegar ali a geração de número dois. Vou começar um, dois, três, quatro. Alguns autores, assim, você nota que os heredogramas, eles colocam a sequência dos números arábicos. Colocam um, dois em cima, depois vem três, quatro, cinco, seis. Então, se você encontrar dessa forma, não faz a menor diferença. Assim, aparece mais. Então, por isso que eu coloco assim, porque fica mais fácil de você contar ali o número de indivíduos de cada geração. Então, se ele continuar ali a numeração, não há um mínimo problema. E aí, eu pego a geração de número três também, vou lá e numero, um, dois, três e quatro. E pego a geração de número quatro e numero também. Então, se eu falar para você, o indivíduo três, um, fica fácil de você identificar. Se eu falo dois, três, fica fácil de você identificar. Então, esses números aí são importantes justamente para isso. Agora, é o seguinte, quando a gente pega heredograma e fala sobre heranças autossômicas, heranças autossômicas, elas estão, e são caracterizadas, né, elas são dadas por genes que estão presentes em cromossomos autossômicos. Então, o que são cromossomos autossômicos? São aqueles que não são sexuais. Então, quando a gente pega nós, né, sempre se fala muito de nós humanos, né, nós temos 23 pares de cromossomos. Nós temos um par sexual que determina o sexo. Se você for mulher, você será XX e nós, homens, seremos XY. Então, esses são os dois cromossomos aí sexuais. Você tem um par de cromossomos sexual. Os genes autossômicos não estão neles, estão nos outros 22 pares. Então, nesses outros 22 pares é onde você encontra os genes autossômicos, que estão presentes ali nos cromossomos autossômicos, que estão ali diretamente relacionados a heranças autossômicas. As heranças sexuais, elas existem, estão pra frente aí, nós iremos ainda falar sobre elas. Agora é o seguinte, geralmente se pergunta se as questões, em suma, te dão um heredograma e te perguntam ali se aquela característica é dominante ou recessiva. Então, geralmente as pessoas perguntam, ah, como eu determinar? Ah, como? Só que você primeiro precisa saber de uma regra de ouro da genética. Então, essa daqui é importante. Então, guarde com carinho, olha lá. Pais iguais e quando eu me refiro a paz, eu me refiro ao pai e à mãe. Pais iguais, filho ou filha diferente. Quando você pega pais iguais, eles obrigatoriamente, eles têm que ser heterozigotos. E os filho ou filha diferente, eles são homozigotos recessivos. Então, não há como ser diferente. Então, pais iguais, filho diferente. Pais iguais, filho diferente. Pais iguais, heterozigotos. Filho ou filha diferente, homozigota recessivo. Então, é o seguinte, olha aqui. Deixa eu te mostrar o porquê. Então, olha aqui. Quando nós pegamos ali um cruzamento entre pais iguais, eu coloco ali azão, azão, vai cruzar com azão, azão. Então, eu vou fazer diretão, porque já vários cruzamentos que nós já fizemos dentro da nossa playlist aí. Então, por isso que é importante você assistir os vídeos. Então, você pega aí azão, azão, vai cruzar com azão, azão, só produz azão, azão. Então, você tem pais iguais, gerando filhos iguais a eles. E quando eu falo iguais, eu estou falando fenopticamente falando. Nesse caso, seria genopticamente falando também, porque o pai, mãe, azão, azão, filho, seria azão, azão. Lógico. Então, é o seguinte, ali você tem um outro cruzamento possível com pais iguais. Então, os dois pais recessivos, azinho, azinho, cruzando com azinho, azinho. Aí você teria um filho ali azinho, azinho. Então, você teria pais iguais, gerando filhos iguais. Então, deu para você perceber? Se nós temos pais iguais, nós sempre ficaríamos em dúvidas. Então, sim, em dúvida. Por quê? Porque é o seguinte, você pega, então, ali os pais iguais, eles podem ser dominantes e o filho pode ser dominante. Ou os pais iguais podem ser recessivos e o filho igual pode ser recessivo, será recessivo. Então, não tem como a gente determinar quem é quem. Agora, terá, a partir do momento que nós teremos pais iguais. Então, é o seguinte, olha o terceiro cruzamento que eu vou colocar aí para você. Azão, azinho, cruzando com azão, azinho. Então, são dois heterozigotos. Então, eles são iguais fenopticamente? Sim, porque eles têm um gene dominante. Basta um gene dominante que eles vão ter a característica dominante. Só que essa modalidade de cruzamento, que eu vou fazer diretão mais uma vez, olha lá, nós temos a produção de quê? Azão, azão. Dois, azão, azinho. E um, azinho, azinho. Aí, quando você pegar isso aqui, aí nós vamos observar o seguinte, olha aqui. Nós vamos prestar atenção nesse azinho, azinho aqui, olha. Então, ele é um indivíduo recessivo. Então, ele é azinho, azinho. E gene recessivo só se expressa em homozigose. Então, portanto, é o seguinte, olha aqui, olha. Esse azão, azão, ele será igual aos pais, fenopticamente falando. Azão, azinho, será igual aos pais. Só que esse daqui será diferente. Então, ele apresenta um fenótipo diferente. Então, a partir disso, você tem que notar o seguinte. Toda vez que você, se você vir dois pais iguais dentro de um heredograma e você tem um filho ou uma filha diferente, você tem certeza que os pais são heterozigotos e aquele diferente tem que ser homozigoto recessivo. Não há outro modelo possível. Então, vamos lá e vamos aplicar no nosso heredograma e vamos ver se dá certo. Então, olha só. A primeira coisa que eu vou pegar ali com você é o indivíduo 1-1. Então, olha lá, vamos já utilizar a numeração. 1-1. Então, 1-1, você observa lá a primeira geração, o indivíduo 1, que está à esquerda, ele é azão, azinho. E a mulher 2, ela também será azão, azinho. Mas como você descobriu? Eu descobri por quê? Porque você tem pais iguais, mãe e pai igual. E aí, você tem ali uma filha diferente. Olha lá, geração 2, a filiação dele, as filhas e filhos dele, você tem alguns que são iguais a eles, mas você tem uma filha que é diferente. Então, geralmente, sempre se pergunta, não, mas tem a filha diferente aqui, mas tem filho e tem filho igual. Para nós, não interessa, nesse caso, para a gente determinar aqui o tipo de herança, os iguais, nós queremos o diferente. Por quê? Porque nós sabemos que o diferente, obrigatoriamente, é o homozigoto recessivo. Então, isso é importante. Então, se você pega ali, toda vez que você encontrar no heredograma, dois pais iguais, mãe e pai igual, e um filho ou filha diferente, você não tem dúvida. Então, é o seguinte, você coloca lá os pais, heterozigotos, e o filho, homozigoto recessivo. E aí, é o seguinte, se você encontrou aqui o achurado, o pintado é recessivo, todos os outros do heredograma serão. Então, se você não tem dúvida, não, você vai lá e preenche. Então, é lá, azinho, 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 e depois ali o 3,1, azinho, azinho também. Então, todos pintados ali, todos achurados, nós já sabemos o genótipo deles. Agora, nós precisamos encontrar o genótipo dos outros, né? Então, vamos lá. Então, olha aqui, um, dois, um, que é esse daqui, eu vou colocar ali para você, que ele é azão, traço. Azão, traço, por quê? Porque eu não sei se ele é azão, azão, ou se ele é azão, azinho. Basta você olhar aqui, no cruzamento que nós fizemos aqui embaixo, todo esse azão, azinho, azão, azinho, azão, azão, eles têm o mesmo fenótipo dos pais. Ou seja, nesse caso aqui, os pais não são afetados, então, ele não será afetado. Mas nós não sabemos se ele é azão, azão, ou azão, azinho. Então, a forma de representar isso, você vai colocar azão, traço. Então, é isso. Agora, outra coisa importante, é nós notarmos o seguinte, vamos pegar o 2, 3 agora. Então, olha lá, a mulher, 2, 3. Se nós pegamos a mulher 2, 3, eu poderia falar para você o seguinte, eu vou colocar inicialmente ali, que ela é azão, traço. Só que aí eu te pergunto, ela é azão, traço, ou nós podemos definir com maior finiza esse genótipo dela? Nós podemos determinar categoricamente o genótipo dela? Sim ou não? Então, se deixaremos a azão, traço? Não. Nesse caso, não precisamos. Por quê? Porque se você observa aqui, então, é o seguinte, olha aqui, essa daqui, 3, 1, é uma filha dela. E se é uma filha dela, a filha é azinho, azinho. Então, você tem que saber o seguinte, olha aqui, se você tem pares de aleos dentro de um determinado ser descendente, um par, ele sempre veio um representante do pai e outro representante da mãe. Então, tem que vir um azinho do pai e vir um azinho da mãe. Só que o pai dela é azinho, azinho. Então, o 2, 4, azinho, azinho. O pai dela só tem condição de doar azinho para ela. Só que, portanto, o outro azinho dela, então, teve que obrigatoriamente vir da mãe. Então, se vem da mãe, eu vou tirar azão, traço ali e vou colocar azão, azinho. Eu tenho condições de determinar porque ela teve uma filha, azinho, azinho. Agora, os outros, olha só. Se nós pegamos, então, agora o 3, 2, que é esse daqui, olha. Então, o 3, 2, eu vou lá e coloco para você, azão, traço. Posso colocar azão, traço ou eu posso chegar ao detalhe de colocar azão, azinho? Eu posso tirar azão, traço e vou colocar azão, azinho. Por quê? Na verdade, é o seguinte, ele vai ser, olha o pai dele. O pai dele só tem azinho, azinho. Então, a única coisa que o pai dele pode doar para ele é o azinho. Então, obrigatoriamente, você sabe que esse azão, ele veio da mãe. Então, ele não pode ter vindo do pai. E, pelo mesmo motivo, eu não vou deixar ali azão, traço nesse 3, 3. Então, eu vou tirar ele, eu vou colocar o quê? Azão, azinho. Então, pelo mesmo motivo do 3, 2. Ok? Então, se você pega esse tipo de herança aqui, eu a pergunto. Ela é dominante ou ela é recessiva? Então, essa herança aqui, ela é uma herança recessiva. As pessoas afetadas dentro desse heredograma apresentam e são homozigotas recessivas. Então, é uma herança recessiva. Alguns exemplos clássicos, quando nós pegamos aí na espécie humana, nós temos o albinismo, nós temos o albinismo, que é uma característica recessiva, nós pegamos ali fenilcetonúria, eu coloquei uma abreviação em inglês que aparece bastante aí, PQU, ou PQU não, PKU, desculpe. Então, PKU, e além disso, você tem ali a fibrose cística. Então, fibrose cística é outra doença também recessiva. É isso. Então, é o seguinte, esta é recessiva, sim. Agora, nós iremos passar ao próximo tópico. Eu vou mudar um pouco ali o heredograma e vou fazer a mesma pergunta a você. Essa característica que está aí, ela é dominante ou ela é recessiva? Então, quando você analisa o heredograma, a primeira coisa que eu falo para você é o seguinte, olha aqui, a regra geral não muda. A primeira concepção que você precisa ter, a regra geral não muda. Continua exatamente da mesma forma. Então, olha lá, pais iguais, filho ou filha diferente. O que importa? Que os pais iguais são heterozigotos e a filha ou filha diferente é homozigoto recessivo. Então, não existe outra forma de ser. Tem que ser dessa maneira. Agora, olha só e presta atenção. A primeira coisa que você vai observar agora é que esse heredograma não é exatamente igual ao anterior. Então, daqui a pouco, eu vou colocar os dois lado a lado para você, para você ter aí um momento de observação, para você observar os dois ao mesmo tempo e você notar que eles são diferentes. Agora, olha só, pais iguais são heterozigotos, né? Filho diferente, homozigoto recessivo. Então, isso é o que você vai procurar inicialmente dentro de um heredograma. E eu vou te contar que muitas, mas muitas das questões que aparecem em vestibulares aí aparecem com pais iguais, filhos diferentes. Então, fique esperto aí que é muito fácil você ter essa sacada aí. Agora, a primeira coisa que você precisa notar é o seguinte. Vamos pegar um, um. Um, um, um. Ele é azão, azinho. Esse é azão, azinho? Sim. Então, olha lá. Ele é azão, azinho. E um, dois. Azão, azinho também. É porque ali você tem o seguinte. Olha aqui o que você tem. Você tem aqui um, que é o homem igual a mulher. Então, pais iguais. E aqui, você tem aqui filhos, filho diferente e filha diferente. Embora você tenha uma filha igual a eles. Agora, você tem que notar o seguinte. Olha aqui. Toda vez que você pegar, então, o diferente, o diferente, então, dois, um. Ele será azinho, azinho. Se você determinou que ele é o diferente, que ele é obrigatoriamente homozigoto recessivo, assim como a filha desse casal também, que é diferente, é azinho, azinho. Todos os outros ali serão agora não achurados, serão azinho, azinho. Então, azinho, azinho. O três, dois. E o três, três. Também azinho, azinho. Se você encontrou um azinho, azinho, o resto você pega lá e coloca tudo igual. Agora, você precisa definir o seguinte. Olha aqui. Agora, a gente vai definir o genótipo aqui do dois, né? Do dois, dois. Da mulher dois, dois. E aí, o seguinte, vai ser esse daqui, eu vou colocar ali para você, que ela nada mais é do que azão, traço. Tem como eu determinar? Não tem. Então, ela não está cruzando com ninguém. Não tem como eu definir se ela é azão, azão, ou se ela é azão, azinho. Então, não tendo, eu vou colocar azão, traço. E aí, o seguinte, olha aqui. Eu vou pegar agora o dois, quatro, né? Esse homem aqui, que casou ali com essa mulher, azinho, azinho. E a partir disso, eu vou colocar ali para você azão, traço. Só para a gente saber se ele é azão, traço mesmo, se eu posso colocar que ele é azão, azão, ou azão, azinho. Então, olha só. Eu vou mostrar aqui você, olha só, só para você perceber, que aqui você tem aqui um descendente deles, que é o 3,2, que é azinho, azinho. E aí, você tem outro descendente aqui, outra descendente aqui, que é 3,3, que também é azinho, azinho. Então, obrigatoriamente, um azinho tem que vir da mãe, outro azinho tem que vir do pai. Então, olha lá, a mãe só tem azinho. Agora, o pai, ele tem um azão. Mas, obrigatoriamente, ele tem que ter doado um azinho, tanto para a filha, quanto para o filho dele. Então, eu vou tirar azão, traço, e vou colocar azão, azinho. Eu tenho certeza que ele é azão, azinho. E aí, uma outra coisa também é esse 3,1 aqui. Então, o 3,1 aqui, eu vou colocar para você azão, traço. Só que você percebe o seguinte, eu posso definir melhor o genótipo dele? Dela, eu posso. Assim, por quê? Porque, olha só, a mãe dela é azinho, azinho. Então, a única coisa que a mãe dela pode doar para ela é azinho. Então, esse azão, ele veio do pai. Então, ali, obrigatoriamente, 3,1 seria azão, azinho. Não, azão, traço. E aí, deu para você perceber o seguinte, vai ser, ó, esta herança, né, uma herança o quê? Dominante. As pessoas afetadas, elas têm genes dominantes, elas não têm genes recessivos. Então, é o seguinte, mudou o padrão de herança, mas a regra, pais iguais, filhos diferentes, pais, heterozigotos, filhos diferentes ou filha diferente, homozigoto recessivo, não mudou. Continua exatamente da mesma forma, como você percebeu. Então, lógico, a herança agora não é recessiva. Então, ela é dominante. Você, pô, mas todas as características, então, todos os afetados não são recessivos? Não. Então, depende. Depende da característica que você esteja falando. Se você estiver falando sobre albinismo, é recessivo. Se você estiver falando sobre fenilcetonúria, também. Se você estiver falando aí sobre fibrosis cítica, também. Só que aqui você tem algumas características que são dominantes, do tipo. Você tem uma doença conhecida como doença de Huntington, que é uma característica dominante. Então, geralmente, as pessoas aí têm... É uma doença neurodegenerativa. E, geralmente, as pessoas têm uma expectativa de vida por volta de mais ou menos cerca de 40 e poucos anos. Aí você tem a chamada polidactilia, que é o fato de você ter mais dedos em mãos ou pés, que é uma característica dominante. O mais estranho que possa parecer, né? Então, geralmente, o mais comum de você encontrar aí são pessoas com cinco dedos, né? Só de você imaginar que é o seguinte, assim... Não é o que é dominante nem mais, né? Então, assim, o fato de você ter cinco dedos, cinco dedos nos pés e nas mãos, é uma característica recessiva. O fato de você ter mais é uma característica dominante. Então, não é o fato de ser dominante que tem mais. Hipercolerestemia familiar. Então, é outra coisa. Tem pessoas que são saudáveis. Eles se exercitam, comem de forma saudável e, mesmo assim, podem ter o colesterol alto. Isso é dado geneticamente pela herança de genes. E, portanto, hipercolerestemia genética também é determinado por uma herança dominante. Então, é isso. Então, só para você perceber. Só que aí, é o seguinte, olha aqui, ó. O que eu faço ali agora? Eu vou colocar os dois heredogramas que eu acabei de te mostrar lado a lado. Então, observa o seguinte, olha aqui. O que está acima de mim aqui, ele representa uma herança dominante. E o que está aqui à sua direita aqui representa uma herança recessiva. Mas deu para você notar que tanto a dominante quanto a recessiva, você faz exatamente com a mesma regra. Então, a regra aqui de baixo não muda. O que muda é o padrão da herança. E aqui você tem uma herança dominante, porque os afetados têm genes dominantes. E aqui você tem aqui, os afetados têm genes recessivos. E recessivos só se expressam em homozigose. Então, aqui você tem herança recessiva à sua direita. E aqui à sua esquerda, você tem herança dominante. Ok? Então, pais iguais, heterozigotos e filhos diferentes ou filha diferente ou homozigoto recessivo, não muda. Você faz exatamente da mesma forma. E aí, uma outra coisa importante, só para a gente terminar, é que não é muito comum em questões de ensino médio, mas pode aparecer. Então, é bom que você saiba. E quando você pega aqui esse heredograma, é o seguinte, olha só. Observe esse heredograma e vê se você encontra pais iguais, filhos diferentes. Então, deu para você perceber que você não tem. Não tem pais iguais com filhos diferentes. E geralmente as pessoas falam assim, então fica impossível eu determinar. É o seguinte, não fica impossível, mas dá um pouco mais de trabalho e talvez a análise da história familiar tem que ser mais extensa para que isso possa ser determinado. Mas há alguns indícios de que essa herança aqui, ela seja dominante. Por quê? Todas as gerações têm pessoas afetadas. Isso é um indício. Todas as gerações. Deu para notar que todas as gerações têm pessoas afetadas. E além disso, para a pessoa ser afetada aqui, você tem pelo menos um dos genitores dela é afetada lá. Essa é afetada, a mãe dela é afetada. Essa daqui é afetada, o pai dela é afetado. Então, é o seguinte, se você observar, então isso, olha lá, um filho aqui e uma filha aqui, afetadas com um pai afetado. Então, isso é um indício forte de herança dominante. Então, a herança dominante está presente em todas as gerações e pelo menos um dos genitores afetados para que os seus descendentes também sejam afetados. Então, isso, apesar de dificilmente isso daqui não ser dominante, então, na grande totalidade dos casos, será. E aí, por último, eu vou colocar aqui, vou trocar ali só algumas peças do nosso heredograma, só para você perceber o seguinte. Isso daqui, se você procurar ali novamente, eu coloco aí para você que é o seguinte, olha aqui. Nós pegamos aqui, isso é um padrão de herança recessiva. Então, você percebe aqui que, nesse caso aqui, você tem aqui, olha, pais iguais com filho diferente. Então, pais iguais com filho diferente, aqui embaixo também você tem pais iguais com filho diferente, então, olha lá. Então, nesse caso aqui, obrigatoriamente, quando você pegar esse caso, seria uma herança recessiva. Só que deu para você perceber que uma das coisas que muito se fala aí sobre herança recessiva é o fato dela saltar gerações. Então, pega essa geração aqui, olha, geração de número 2. Você tem indivíduos ali que não são afetados. Você tem aqui na geração 3 indivíduos afetados, você tem geração 4 não tem afetados novamente. Então, isso, esse salto de gerações, geralmente acontece em heranças recessivas. Então, esse é um indício, entendeu? Então, na realidade, ali, você não precisaria nem de verificar muito isso pelo fato de você ter aqui pais iguais com filhos diferentes. Então, ficaria muito fácil de você determinar que essa herança aqui, ela obrigatoriamente é recessiva. Certo? Então, galerinha, é isso. Então, espero que eu possa ter contribuído aí para você compreender mais aí sobre heredograma e análise de heredogramas em relação aos padrões de herança. Ok? Então, é isso. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.